Fala galera, se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. O Bruno Guerra pergunta aqui, Pablo, o que fazer com o primeiro milhão? Pô, ele já tá com um problema já melhor do que a maioria das pessoas. Já tem um milhão e ele quer saber o que ele vai fazer. Cara, tem uma coisa impressionante, é que a maior parte das pessoas falam assim, eu vou doar metade pro instituição, todo cara pobre, pobreza significa improdutividade, tá? Pra ficar claro aí, todo cara que não entende de recurso financeiro, nem de renda passiva, a primeira coisa que ele quer fazer é doar metade do recurso que ele já ganhou. Não faça isso. O que é a primeira coisa que você faz com esse dinheiro? Interna esse dinheiro e interna você, pra você só pegar a renda dele por seis meses. A loteria americana tem isso. No Brasil, 99% das pessoas que ganharam na loteria não tem mais o dinheiro. É. Por quê? Vou ajudar meus parentes, vou ajudar não sei o quê. Só não entende que o dinheiro é um campo de energia. Que energia que é essa? É uma energia de troca. Então, quando você põe a mão em um milhão de reais, primeiro você vai ter que abater o imposto, tá? É. Já vai conversar honrando o governo aí. O que o Bolsonaro acha disso? Olha aqui. Vai falar que tem gente aqui no Brasil que não se tonega. Tem uma história dessa história, você viu isso aí? Já. Olha aqui, você compra aí um chocolate, você declara que você comeu na farmácia aqui? Você não põe, não tem nota disso aí? Você pediu nota aqui? Você vai comprar camiseta, você pede nota aí? Agora vai falar o quê? Que eu tô sonegando também aí? Vai parar com isso daí? Vai parar com isso daí? Primeira coisa, brilhante. Primeira coisa que você faz é entender sobre o dinheiro. E pra entender sobre o dinheiro, você tem que entender sobre riqueza primeiro. Riqueza e finanças não tem nada a ver. Não tem nenhum tipo de ligação. Eu falo pra todo mundo e todo mundo fica assim, vou soltar uma agora que a galera vai ficar com raiva. Pra sempre ouvir. Como assim? Vamos lá. Não vai falar em mindset não, né? Ah, isso é que você tá falando. Ah tá. Quem tem treta com isso aí, eu sei. Se você falar a palavra coach aqui, ele vai te bater. Não, coach tá proibido aqui. É, coach, mindset é muito... Amigo. Banalizaram, na verdade, essas palavras, né? E foda-se essas palavras. O que interessa é que tem gente que quando aprende uma coisa faz uma religião pra si. Isso. Então os caras, ah, o coach mudou minha vida. É mentira, quem mudou sua vida faz ações, não tem nada a ver. Guru, né? Guru, os caras criam essas coisas. É, manda todo mundo cuidar da própria vida. É isso aí. É o seguinte, o que você faz com isso? Quem é o cara que aprende a mexer com dinheiro estudando finanças, ele faz controle financeiro e ação na escassez. O cara que entende de princípios, ele vai aprender o que é mordomia. Você sabe o que é mordomia, Vilelo? Mordomia? É a primeira coisa que vem na cabeça, é massa demais. Isso aí chama drive mental, o que você tá buscando agora, ó. Mordomia pra mim é você ter coisas desnecessárias e caras. Nossa, que terrível. Não é isso? Não. O que que é? Mordomia, você vai lembrar do Batman e do Alfred. É, claro. O Alfred é o cara que administra os bens. É, é o mordomia. Se eu for parar pra pensar, não tem ninguém que é dono de nada na Terra. A gente passa aqui, né? Chega zerado e vaza zerado. Não consegue levar nada. Ninguém provou ainda que leva. É o que você falou, né? Caixão não tem alça, né? Isso. Caixão não tem alça pra carregar. Então se... Não, tem, mãe. Por que você falou isso? Não, eles falam que caixão não tem alça, não tem gaveta. Gaveta, boa. Tem gaveta pra carregar já. É, alça eu fiquei pensando também. Nossa, que eu lembrei de outra piada. Aquela história de, ah, largou um cara, já tem outro pra carregar o caixão. Mas ela é outra. É o seguinte. Enfim. Você não consegue carregar nada. Certo. Então a riqueza fica na terra, certo? Certo. Como ela fica na terra, você é um mordomo dela. Quando tem crise, nos últimos 30 anos... Você serve a essa riqueza, é isso? Como é que é? Você serve a riqueza? Serve. Não, ela é... Você usa ela pra ela te servir. Se você for pegar... Não, mas você falou que ela é a... Você é mordomo dela? Não. É o seguinte. A riqueza é uma energia. Certo. Quando você é mordomo, não da riqueza, mas de quem criou a riqueza? Quem criou a riqueza? O homem. Não, mãe. Não, como assim? Antes do homem existir, já existia a riqueza. Não, mas você tá falando de dinheiro? Não, de novo, isso é a maior confusão do mundo. Riqueza não é dinheiro. O que que é? Quando que foi criado o dinheiro? Ah, sei lá. Então, mas foi depois que criaram as árvores, não foi? Foi depois que criou o rio? Então, isso aí não é riqueza, velho. Isso é uma energia de troca. Você vai na Venezuela hoje, tem dinheiro lá funcionando? Não tem, velho. Acabou, desvalorizou o dinheiro. Tinha uma só commodity. Mas o que você tá chamando de riqueza? O que é natural. A única coisa que é. Dinheiro não é riqueza. É uma referência que alguém faz de forma artificial pra mostrar uma geração de valor pra você trocar por bens naturais. Não, eu sei, mas eu tô querendo entender o lance do mordomo lá. O mordomo é o seguinte, você é mordomo de alguém. Quem criou a riqueza? Cara, eu acredito em Deus. Então, pô. Você é mordomo de quem? É que eu não sabia que a gente ia pra um papo metafísico. Eu tô pensando que é só... Não precisa, é mais natural. Não é metafísica ainda. Fica tranquilo que é o que chama inteligência limitada. É. Exatamente. Exatamente. Não, cara. Não vai pra metafísica, não. É natural. Eu não falei nada. Quem falou foi você. Eu te fiz uma pergunta. Você falou, eu acredito em Deus. Foi Deus que criou. Então, você é mordomo de quem? Você é mordomo do que ele criou ou de alguém que é mais semelhança dele? Foi ele que inventou isso, não foi eu. Então, é o seguinte, o que é ser mordomo? É entender que no tempo, no vapor de 1.051.200 horas que você tem de máximo de vida e prova se alguém quiser a prova, você vai usar esse vapor pra administrar essa riqueza. Quando tem crise, a única coisa que eu sei no meu coração sobre crise é na crise o dinheiro vai mudar de mão. O dinheiro é porque essa geração se curva pra isso. Tem três níveis. Tem os senhores do dinheiro, tem o dinheiro e os escravos do dinheiro. Quem luta por estabilidade é escravo de dinheiro. Quem entende tudo de finanças, e os caras que mais entendem de finanças não são ricos. Eles são os caras que mais dão a vida, trocam o tempo deles por dinheiro. Tem os senhores que querem o quê? Só dinheiro. O cara que ganha 10 mil, 20 mil, 50 mil, aí chega em casa e o filho não pode sentar no colo. Por quê? Porque o filho de 3 anos não ganha dinheiro e não pode comprar o tempo dele. Por quê? Porque aprendeu com drives mentais. Qual que é o drive? Tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Por que eu tô falando isso, cara? E o terceiro? Faltou o terceiro. Qual o terceiro? Os senhores lá. O senhor do dinheiro é quem governa a riqueza, que é mordomo. Não é mordomo da riqueza, é mordomo de quem criou a riqueza. E quem são esses caras? Dá exemplos. Eu, por exemplo. Mas cara de banco? Político ou não? Depende, cara. Se um cara de banco é endinheirado, não significa que ele é rico. Quando você destrava isso, parece uma besteira. Mas o cara ter dinheiro... Mas destrava pra mim, cara. Não tô entendendo. Eu tô perdidassa aqui. Quem são esses senhores aí? Eu quero ser o senhor do dinheiro. Eu quero ser o senhor do dinheiro. Senhor dos anéis. Qualquer pessoa que não se curva pra isso. Mas que sabe o quê? Quem é mais importante que isso? Por exemplo. Eu tinha uma pessoa que me persegui na Brasileira Telecom e ela falava assim, o Pablo se acha maior que uma companhia de 200 mil funcionários. E eu falei, uau. Ela me deu um código. Eu sou maior que essa empresa. A gente foi doutrinado, Vilela, pra achar que a gente é menor que as igrejas que a gente frequenta, que é menor que os partidos políticos que a gente vota, que é menor que tudo. Na verdade, nós somos o maior de todos os seres que já foi criado. Quem é esses senhores do dinheiro e senhor de tudo que há debaixo dos céus? Quem conhece a sua plena identidade e clarificou o seu propósito? Não é quem fez um teste vocacional pra fazer faculdade de engenharia porque ia ter copo em 2014, não. Não é quem fez um teste de pra que é que você vai fazer faculdade porque aumentou a demanda. Porque, na verdade, você também nem é sua faculdade, velho. As pessoas, quando vão entrevistar, perguntam assim, quem é você? Aí a pessoa fala assim, ah, eu sou médico. Você é um médico cacete. Você está médico. Nessa geração é a primeira da história, onde as pessoas estão deixando a medicina pra seguir outras coisas, velho. O cara foi lá, formou, é médico. Não sou medicina, é advogado, né? Mas é óbvio, a geração que tá tendo uma crise de identidade gigantesca. Quem são essas pessoas? A pessoa que não se curva pra medicina. É óbvio, né? A gente precisa da medicina e tal. Só que ninguém é menor que a medicina. Nós não somos menores que os nossos diplomas. Esses bilionários do mundo afora é a maior parte deles não terminaram a faculdade, velho. Os caras do Vale do Silício é a maior parte deles não terminaram porque eles tiveram startups enquanto estavam na faculdade e largaram. Então o que é o lance? O lance é você entender quem você é. Cara, na boa, foda-se o jeito que você vai fazer isso. Só que é o seguinte, você tem que descobrir quem você é. E você não descobre, você é um escravo de nada. Quem você é? Eu sou imagem... Ah, tá. Quem você é, Vini? Quem você é? Eu sou eu. Já descobriu ou não? Ai, gente, eu não descobri ainda, gente. Mas o lance de descobrir quem você é tá relacionado não só a trabalho, tá relacionado a propósito, ao que você quer da vida? Sim, o que é o trabalho? O trabalho representa uma fase. Você falou suas fases. Um dia você desenhou, outro dia... É que como eu trabalho com arte, mistura muito trabalho e hobby e tesão, né? Você sabe o que é o desenho, velho? O desenho é uma arte. Sim. Todo ser humano carrega três coisas. Uma mensagem no coração pra uma geração, que é a geração que ele veio. Você carrega uma forma de envelopar isso, que nem todo mundo suporta, é por isso que você tem hater. Ninguém suporta, às vezes, a mensagem que você fala do jeito que eu falo. E a terceira é você usa o desenho, você usa o YouTube, você usa a sua arte pra atrair atenção. Então, essas três representam uma coisa só. Arte. Arte de chamar atenção. Música, filme, palestra. Seja o que for que você faz. É uma arte. Arte de chamar atenção pra você entregar um envelope e dentro do envelope tem uma mensagem. A gente não veio, cara, pra trabalhar, pra comprar uma casa, comprar um carro. A gente não veio pra entrar no programa Minha Casa Minha Vida. A gente não veio na Terra pra fazer isso. Não faz sentido. A gente foi pra dominar, pra governar. O problema é que a maioria não sabe. Uma vez eu fiquei assustado com um estudo de 2016, que o PIB mundial, salvo engano, em 2016, 76 trilhões de dólares. Trilhões. E aí você divide esse dinheiro pra todo mundo da Terra, dava algo em torno de 30 mil dólares na época. 34 mil dólares. E o estudo apontava o seguinte. Se você repartisse toda a riqueza, né? Que na verdade é o dinheiro da Terra, pra todos os que estavam vivos naquela geração, em 36 meses, no máximo, o dinheiro voltaria pros donos do dinheiro. Por quê? Porque os caras não se enxergam. Eles entraram numa configuração de mente que ela precisa fazer o quê? Ela precisa devolver esse recurso pra quem produz. Por exemplo, a internet. O que é a treta? Eu poderia ficar de boa, velho. Calado, ensinando um monte de coisa. Eu sou multifacetado. Eu ensino em diversas áreas. Mas o que eu quero, principalmente quando na casa digital, é dar esse acesso pra todo mundo, velho. Você precisa de aprender. Alguém fala, ah, mas você vai vender um curso. Amigo, é só você não comprar. Aprende tudo de graça. Eu acordo todo dia, 4h50... Eu mesmo acordo 4h19 todo dia. Todo dia tem 10 mil. Várias vezes tem 40 mil pessoas ao vivo, me assistindo ao vivo, 4h59 da manhã. Mas por que 4h19? 4h19 é o horário que eu acordo, o horário quebrado, pra quebrar meu metamodelo. É, porque 4h20 é de maconheiro, você tá ligado? É só por causa disso, né? Você é maconheiro? Não, mas esse negócio... Você perdeu saúde, cacete. Você não sabe? Não tá ligado isso aí? Não, tô ligado. Não, por que é de maconheiro? Vamos perguntar pra quem entende. Alguém é maconheiro aí? Não, mandíbula. Mandíbula, você sabe por que esse número tá relacionado com maconheiro? Não, não tem ideia. Também não tem. Pesquisa aí no Google pra gente, por favor. É mesmo assim? 4h20 é o horário de maconheiro? Então assim, a galera gosta de encher o saco, o saco, o saco, véi. Aprende graça. Fala todo dia. Por exemplo, é só você ir no YouTube. Todo dia você vai me ver lá 4h59 da manhã. Há anos eu tô fazendo isso. Eu já bati um recorde de madrugada, véi. 125 mil pessoas ao vivo. Eu falo, o que esse povo tá fazendo aqui, mano? 4h59. Mas é o que eu tô te falando. Aí você me pergunta, mas por que você faz 4h59 da manhã? Não tem nenhum xarope que acorda essa hora. É, quem tá lá é porque... Os maconheiros, você falou, acorda 4h20, já fuma o beck e vai dormir. Eles não ficam acordados até 4h59. Eles estão indo dormir depois disso. Você acha que eles acordaram? Então assim, velho. As pessoas só querem encher o saco. Por quê? Porque elas não acharam elas mesmas. E eu vou te falar. Quando uma pessoa encontra ela mesma, véi, ela não quer encher o saco de ninguém. Quando a pessoa começa a prosperar, ela não tem tempo de ficar olhando pro lado e enchendo o saco, tá ligado? Os caras que mais me prejudicaram só desejam o bem. Porque aí, cara, quanto mais ele der certo, mais ele para de pensar em mim. Você é um código. Velho, isso que você falou, você destravou, sei lá. Quantas pessoas vão assistir esse vídeo aqui no YouTube, esse podcast? Talvez os 10% de todo mundo que assistiu, véi, é uma cura emocional. O cara tem ouvir nisso, véi. O cara ouve e fala, mano, eu tenho que torcer pro cara que se acha meu inimigo, pra ele dar certo, pra ele não ter tempo pra lembrar de mim. Esqueceu de vez, véi. Teve um cara aí que ferrou, Flávio Augusto, um monte de cara. E aí todo mundo perguntou, véi, você vai processar o cara? Eu falei, bicho, eu prospero tanto que eu não tenho tempo pra mexer com isso. Vai gastar energia com isso. Não vou. E de todos os caras, eu fui o único que me processei. Não é que eu não tenha dó, eu tô nem aí. Eu quero que o cara dê certo. Se o cara dê certo, ele não olha nem pro lado. Porque eu tô dando certo, véi. Já era. Entendeu? Tchau. Tchau.